E aí pessoal, tudo bem? Rodrigo Lima, jornalista. Uma notícia bombástica acabou de acontecer, o candidato a deputado estadual Danilo Campetti acabou de confirmar aí a vinda do presidente Jair Bolsonaro para este sábado, dia 1º em Rio Preto, para uma mega carreata e olha só, na véspera do primeiro turno da eleição no país. Então Bolsonaro, candidato a reeleição para a presidência da república em Rio Preto, em São José do Rio Preto, neste dia 1º de outubro. Dá só uma olhadinha aí no recado do candidato a deputado estadual Danilo Campetti, ele disse que recebeu uma ligação do candidato a governador Tarcísio Gomes de Freitas, confirmando a agenda então do presidente Jair Bolsonaro em São José do Rio Preto, antes da realização do primeiro turno, no próximo sábado, dia 1º de outubro, aqui em Rio Preto, já imaginou? Fica aí com as imagens, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, curta e compartilhe, jornalismo aqui tem lado, o seu! Um abraço e até a próxima, pessoal! Olá, meus amigos de São José do Rio Preto, tudo bem? Danilo Campetti, candidato a deputado estadual, e como eu havia dito no vídeo anterior, eu iria fazer um outro vídeo para confirmar ou não a vinda do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro em nossa cidade. Então, pessoal, acabei de receber uma ligação do Tarcísio, nosso próximo governador, e está confirmada a vinda do presidente Jair Messias Bolsonaro para o dia 1º, 1º de outubro, presidente Jair Messias Bolsonaro em São José do Rio Preto, para uma mega carreata, e eu conto com a participação de todos vocês, de São José do Rio Preto e região, estejam presentes conosco para fortalecer o nome do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, número 22, Tarcísio, nosso próximo governador, número 10, Marcos Pontes, nosso próximo senador, número 222, e toda a equipe que estará aqui, candidatos a deputado federal, candidatos a deputado estadual que o acompanharão, e eu estarei presente juntamente com todos eles, meu número é 10-017, 10 é o Tarcísio, 017 é o código diário da nossa região. Conto com todos no dia 1º para essa mega carreata, onde o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro fechará a campanha aqui, em São José do Rio Preto. Forte abraço a todos, Deus abençoe, Deus, pátria, família e liberdade. Vamos em frente. Boa.